Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Ayrton Richard e o tema da nossa aula de hoje é Operadores Argumentativos, parte 2. Vamos lá. Operadores Argumentativos, parte 2. Vamos relembrar o que são os nossos Operadores Argumentativos. Operadores Argumentativos são expressões que ligam orações, períodos ou até mesmo parágrafos conforme a intenção do autor. Os Operadores Argumentativos são palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual, ou seja, para a ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem em um texto. Eles são responsáveis por articular as partes do texto, conferindo a elas a intenção desejada pelo autor. A função. A função dos Operadores Argumentativos é estabelecer uma ligação entre as orações, períodos ou até mesmo parágrafos de um texto. Eles são fundamentais para a unidade textual. Haja vista que é por meio de tais Operadores que as partes do texto relacionam-se. Agora, vamos aos tipos de Operadores. Existem centenas de Operadores Argumentativos. E a língua em seu uso cria tantos outros nos diversos processos comunicativos. Entretanto, existem alguns desses Operadores que valem a pena ter sempre em mente. Vamos lá. Operadores de oposição. São aqueles que interligam ideias que se contrapõem. São eles. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora. Olha o exemplo. Eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Vejam aí o mas em negrito. É o nosso operador de oposição, trazendo oposição ao nosso exemplo. Operadores de adição. São aqueles que aglutinam trechos com sentidos complementares, que não se contrapõem. São eles. E, nem, também, não só, mas também, mas ainda, como também, ademais, outros sim, além disso e etc. Vamos ao exemplo. Eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Vamos ao nosso próximo operador. Chamamos de operadores de conclusão. São aqueles que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. São eles. Logo, portanto, então, assim, enfim, consequentemente, por isso, por seguinte, de modo que, por fim e etc. Vamos ao nosso exemplo. Eu não tenho dinheiro. Logo, não irei sair hoje. Vejam aí, logo, o nosso operador de conclusão. Vamos ao nosso próximo operador. Operadores de explicação. São os operadores que representam uma explicação sobre o que foi citado antes. São eles. Pois, por quê, que, por quanto, etc. Vamos ao nosso exemplo. Eu não posso comer laranja, pois tenho uma alergia a queijo. Vamos ao nosso próximo operador. Operadores de conformidade. São aqueles que fazem referência a algo ou alguém. São eles conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, etc. Vamos ao nosso exemplo. Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Vamos ao nosso próximo operador. Operadores de condição. Sugere uma condição para a realização de algo. Exemplo. Se, caso, desde que, contanto que, é certo se, salvo se, a menos que, a não ser que, sem que, uma vez que, etc. Vamos ao exemplo. Se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Olha o nosso operador de condição. Se, ali em negrito. Operadores de finalidade. Os operadores de finalidade são aqueles que denotam uma razão pela qual algo acontece. Exemplos. A fim de que, para que, com o fito de, que, por que, para que, etc. Vamos ao exemplo. Eu bebo água, a fim de que não fique desidratado. Olha a finalidade. A fim de que. O nosso próximo operador, chamamos de operadores de comparação. Tais operadores constroem uma comparação entre duas sentenças. Exemplo. Mais que. Menos que. Tão. Quanto. Tão. Como. Tanto. Quanto. Tão. Como. Tal qual. Da mesma forma. Da mesma maneira. E etc. Vamos ao nosso exemplo. Um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Nosso próximo operador é o operador de consequência. São aqueles que denotam uma relação de consequência em relação a determinado ato. Exemplo. Tão. Tão. Tal. Que. Tanto. Que. Tamanho. Que. De forma. Que. De modo. Que. De sorte. Que. E de maneira. Que. E etc. Olhem nesse exemplo. O grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. Vamos ao nosso próximo operador. Operador de alternância. São os que apresentam uma relação de alternância entre dois pontos. Exemplo. Ou. Ora. Já. Não. Nem. Quer. Seja. Talvez. E etc. Olhem o exemplo. Ora quero dormir. Ora comer. Vamos ao nosso próximo operador. Conhecemos como operadores de proporção simultaneidade. São aqueles que sugerem uma relação de proporcionalidade entre os elementos interligados. Exemplo. À medida que. À proporção que. Ao passo que. Quanto mais. Quanto menos. E etc. Vamos ao exemplo. À medida que estudo me torno mais inteligente. Para compreender bem o que são os operadores argumentativos, é interessante observar como essas ferramentas linguísticas são observadas na prática. Acompanhe análise do caso abaixo. A expressão mais na frase, Maria quer sair, mas vai chover, é considerado um operador argumentativo de oposição. Pois liga a oração Maria quer sair, aquela que diz vai chover. No caso, por conta do uso do mas, fica parecendo que Maria não poderá sair devido ao ato de chover. É interessante notar que se tocássemos o operador mas pelo operador pois, teríamos Maria quer sair, pois vai chover. Repare o sentido da frase. Mudou completamente. Agora, parece que Maria quer sair, justamente porque irá chover. Vamos ao exercício. 1. Escreva qual é o operador argumentativo presente em cada uma das frases abaixo. A. Carlos correu 20 quilômetros, mas não bateu o recorde. Aí, nós temos um operador de oposição. Mas. B. Preciso sair, pois tem uma reunião agora. Aí, nós temos o operador pois, que é o nosso operador de explicação. C. Você não só permanecerá no emprego, mas também receberá um aumento. Olha ali o nosso operador de oposição. Mas. Vamos à letra D. Conforme combinaram, os três homens partiram para o carnaval. Olha só. Conforme de conformidade. Então, alunos, esses são os nossos operadores. Tá bom? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. E até a próxima aula. E um feliz ano novo para todos vocês. E um feliz ano novo para o carnaval. E um feliz ano novo para o carnaval.